Se eu não passava sem ti Não sei que poderia ser Se eu não passava sem ti Não sei que poderia ser Sinto sonhando contigo e sinto em elas por isso Que este amor vai viver Sinto para sentir este grande amor Sinto sonhando contigo e sinto em elas por isso Que este amor vai viver Sinto para sentir este grande amor Já não estás Para sentir que este amor por ti não era o mesmo que eu não sei Sinto que este correto amor viverá Viverá o amor sem ti Viverá o amor sem ti Sinto sonhando contigo e sinto em elas por isso Que este amor vai viver Sinto para sentir este grande amor Já não estás Para sentir que este amor por ti não era o mesmo que eu não sei Sinto que este correto amor viverá Minha amor Minha amor Viverá o amor sem ti Minha amor pela oportunidade Minha amor não vai não morir Sinto sonhando contigo e sinto em elas por isso Que este amor vai viver Sinto para sentir este grande amor Se inscreva no canal